Então galera, vamos fazer um vouzinho IFR aqui, na fumaceira tremenda aqui dos incêndios florestais. Vocês não viram o meu vídeo sobre... eu postei um vídeo extra alguns dias atrás, semanas atrás, sobre incêndios. O troço piorou bastante aqui, então tem muita fumaça. Por isso que eu tô de básica. Não tanto por causa de covid, porque eu tô sozinho, mas é porque eu vou fazer umas aproximações IFR em lugares que tem bastante fumaça. Tipo, pro avião não é nenhum problema, mas pro ser humano é, né? Então, enfim, vamos de máscara por segurança pra eu não respirar esse negócio aí com essa dor de cabeça, que é meio perigoso aí pra eu estar voando. Já vou sair daqui IFR. A torre aqui tá coordenando com o NorCal, né, com o nosso controle de partida, pra eu sair IFR. Tá bem estranha a visibilidade. Tá tecnicamente VFR, até daria voar pra voar VFR, mas eu não gosto de voar nesse tipo de condição. Porque muda muito, né? Vocês vão ver durante o voo, que num lado tá bom, aí logo em seguida já tá um horror. Faz tempo que eu não pego uns IFR bons, eu tenho que praticar algumas aproximações. Só acho que hoje a gente consegue fazer algumas. Não numa condição que eu gostaria, dentro de nuvem, saudável e tal. Mas, ah... Bem. É fumaça o que tem, fumaça a gente vai. Tipo, não. Uma fumaça fininha, assim, bizarra, não é extremamente... Terrível, assim, não vai morrer se tu vai respirar. Mas é o tipo de coisa que tem que evitar. É a rendação pública se usar máscara se tiver em condições... É pra, enfim, a gente não desenvolver alguns problemas respiratórios em função dessa fumaça. Mas não é muito diferente de uma grande poluição numa cidade tipo São Paulo... Então, mais de... É 191 Doutor Doutor Sincalos Tower, runway 30, clear for takeoff. Então, mais... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tô indo em baixo 1W, turn right heading 050, contact departure Right 050, contact departure Meu amigo já chegou aqui perto, mas eu acho que o controle tá nos vetorando primeiro Ah, pelo jeito a gente vai fazer na frente As aproximações, todas elas tem que ter 3 milhas de separação Então o controle é responsável por isso, né, ele fica vetorando nos aviões pra ter segurança, né, de que tá na frente Todo mundo tem 3 milhas de separação Ou se tá menos de 3 milhas, aí tem que tá 1000 pass de diferença Não é 3 milhas ou 1000 pass, isso é responsabilidade do controle Espera, essa tirinha aqui me incomoda um monte Número 1 Delta Delta, turn right heading 280, join the final approach course, instead of maintain 2000 280, join the final approach course, descending, is that 2000? Affirmative, maintain 2000, 1 Delta Delta 2,000, 1 Delta Delta, 3 milhas de separação, maintain 2000, air above, 12 established, cleared ILS runway 31 approach 2000, cleared ILS 31 approach, under 2,000 2,000, cleared ILS 31 approach, under 2,000 2,000, cleared ILS 31 approach, under 2,000 Sirius 1 Delta Delta, report to me Report to me Ok, esse aqui a gente vai voar na mão agora Tá desligado tudo aqui Tive vários ontem no X-Plane né, pra pegar a mão Agora aqui é só repetir Simulador é muito bom pra isso pessoal Tem na aproximação, é excelente Vários ontem com turbulência Tem na aproximação Então isso aqui tá uma brincadeira de criança Perto do que eu fiz ontem no simulador Então bem compensado né Aqui ó, tô no ILS, fly snow Posso tirar as mãos Tá tudo igual Importante galera Tirar a mão o avião fazer qualquer coisa Já tá fazendo algo errado 3 milha da pista Não vejo nada 2 mile final runway 31 E aí tá aí a nossa pista Chega bem Tchau 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 Minimums 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 reclamando, reclamando que não conseguia ver nada, visibilidade horrível, pediu um pouco de ajuda ali para o controle, o controle perguntou, nossa, quer mudar para a IFR? E o piloto respondeu, não, eu não tenho licença IFR, o avião não pode IFR. Eu não sei nem o que falar com esse tipo de coisa, porque me irrita tanto, essa é exatamente a razão de aviação geral e avião pequeno tem essa reputação de perigoso, olha a visibilidade aqui fora, não dá para ver porra nenhuma, uma milha de visibilidade está perigoso, está quase impossível de voar a IFR, aí a galera decola mesmo assim, e aí te ajuda, eu não enxergo nada, claro que não enxerga nada, o estado inteiro está pegando porco, E aí, cara, me entristece isso, sabe, esse tipo de atitude, ah, vamos lá ver que tal, galera, a aviação não perdoa, a aviação a gente faz um erro, a gente faz uma cagada desse tipo, a gente se mata, e mata os nossos passageiros, e mata quem está no chão se a gente bater em alguém, é extremamente irresponsável, se não tem visibilidade para voar visual, a gente não voa, ponto, não tem discussão, E esse tipo de meteorologia aqui não é meteorologia para eu estar voando visual, é muito perigoso, não dá para ver nada, não sei nem onde está o horizonte, não sei porra nenhuma aqui, eu estou voando por instrumentos aqui, o automático está voando agora, estou surto número 3 para a próxima aproximação, estou com a potência bem baixa aqui, só gastando tempo, esperando, e eu vi essa transmissão agora, me terroriza, não é o papel do controle da mijada, mas a vontade que dá é de eu entrar no rádio e dar uma mijada no cara, o que você está fazendo voando aqui, não dá para ver porra nenhuma, enfim, isso me entristece, esse tipo de atitude que torna a aviação geral perigosa, é quando essa galera se mata, esse tipo de coisa a gente já vai ver numa linha aérea, a gente jamais vai ver esse tipo de coisa numa operação profissional, porque é completamente inaceitável, não pode, se alguma linha aérea fizer qualquer coisa do tipo, os dois pilotos vão ser demitidos imediatamente, esse tipo de coisa não é aceitável, e não deveria ser aceitável em aviação geral também, mas enfim, a galera força, enfim, vem ventilando aqui porque isso me pega, me irrita demais, muito, muito demais. Então galera, vou fazer mais um aqui, de novo na mão, esse aqui eu vou mostrar para vocês aqui o que eu estou vendo no meu 4Flight, já mostrei várias vezes o 4Flight, tem um vídeo só sobre o 4Flight, vamos ver a carta aqui, essa aproximação que eu estou fazendo, eu estou chegando nela aqui, esse é o meu mapa, as linhas verdes é por onde eu já passei, essa aqui é uma terceira aproximação, vamos botar aqui uma visão sintética para vocês verem, bem legal, eu consigo olhar para os lados aqui e tal, estamos chegando ali na aproximação, então vamos acompanhar aí, é interessante, o controle vai me jogar para o outro lado do localizador porque tem um avião fazendo a aproximação, tá, estamos a gente, cara, você esqueceu de mim, viu, agora eu estou do outro lado da, vamos nós, vamos interceptar pelo outro lado, não tem problemas, tem gente que se irrita com essas coisas, galera, tipo, é, eu acho que tudo para mim é aprendizado, né, eu passei para o outro lado do localizador, agora eu tenho que interceptar pelo outro lado, então vamos lá, ele intercepta pelo outro lado, sem problema, sempre mais um aprendizado, aí é, interceptando pelo outro lado, ok, estamos estabilizados a 2000, vamos interceptar o Blideslope e vamos descer de novo, vou fazer mais difícil, vamos ligar a visão sintética, essa é a aproximação que a gente chama de Raw Data, ou seja, não tem nada nos auxiliando, não tem visão sintética, não tem piloto automático, e não tem Flight Director, ou seja, a única coisa que eu tenho, são o sinal dos rádios mesmo, é a aproximação mais difícil que a gente consegue fazer, em caso de precisão, é importante treinar, bem, bem mais difícil, 10 milhas, não vejo nada ainda na minha frente, Ok, igual estou vendo a pista não foi tão perfeita quanto os outros, sem auxílio nenhum, é bruto, chegamos. R$500.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Minimum. Minimums. Minimums. Delta Delta, turn right, heading 050, contact departure. 050, departure 100. Bacana o port flight ali, né galera, dá uma informação muito boa aí pra navegação e tal. Eu não uso muito pra essa fase do voo, obviamente eu uso o painel porque é certificado, mas é útil pra planejar e tal, é bem interessante. Então galera, terminei ali, fiz 5 ILS, 1 no piloto automático, 4 na mão, sempre variando alguma coisa no painel, falhando um sistema, falhando outro, né, pra simular fãs. São 6 mil pés aqui, vocês olhem aí galera, agora dá pra ver um horizonte, né, que é a camada de fumaça nivelada, bem em cima da camada de fumaça e não dá pra ver absolutamente nada pra baixo, muito bizarro isso. Enfim, é o que a gente tem por agora. Então é isso aí galera, muito obrigado aí por assistirem, compartilhem aí com os amigos, né, o vídeo interessante aí, com o pessoal que tá chegando aí no canal, um monte de vídeo bom pra trás. mais, deixa o nosso like aí no YouTube e no Facebook, né, pra quem não sabe, o like ajuda muito, o YouTube, o Facebook, sugeriu vídeo pra outras pessoas, ajuda o nosso canal a crescer, fazer um trabalho legal aí, é isso aí galera, mas daqui uns dias aí eu venho com algum outro vídeo interessante, é isso aí, um grande abraço, nos vemos aí, até lá, até logo.